Só você tem o amor que me leva a perdoar Já não sei se eu vivo sem teu calor E só eu posso estar tocando o seu coração Desvendar os mistérios da tua paixão Lá no céu ou nas estrelas, onde olha o moço está Hoje sim eu sei, me trouxe você pra se entregar Com toda emoção, viver esse sonho foi o que eu sonhei pra minha vida Quero para sempre sentir o gosto do teu beijo Só você e eu pra sempre feliz Nada pode superar, é como um furacão Essa força que existe no meu coração Não há nada que decifre com os segredos do meu ser Esse amor pra mim nunca vai ter fim só na você Atração fatal Lá no céu ou nas estrelas, onde olha o moço está Hoje sim eu sei, me trouxe você pra se entregar Com toda emoção, viver esse sonho foi o que eu sonhei pra minha vida Quero para sempre sentir o que eu sonhei pra mim Quero para sempre sentir o gosto do teu beijo Só você e eu pra sempre feliz Sempre feliz Sempre feliz Sempre feliz Sempre feliz